Olá, tudo bem? Aqui é o Julio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br Tenho uma parceria de mais de 10 anos com o colega Manuel Jailton onde eu revendo todos os cursos dele lá no meu site Colega Jailton gentilmente cedeu para nós uma série de 111 videoaulas onde você vai aprender a criar uma loja virtual completa e profissional usando PHP e MySQL passo a passo, tela a tela, função a função a lista dos vídeos já publicados estarão sempre atualizados neste endereço aqui então anote e volte sempre para este endereço aqui se você quiser um curso ainda mais completo, mais atualizado e baseado na última versão do PHP e do MySQL onde também tem módulo de loja virtual, mas tem módulo de nota fiscal eletrônica módulo contábil, enfim se você quiser aprender a criar um ERP completo com PHP e MySQL dos cadastros até um sistema de emissão de nota fiscal eletrônica dê uma olhada neste endereço aqui neste endereço eu preparei uma promoção bem especial exclusiva para quem assiste os nossos vídeos aqui pelo Youtube e no final deste vídeo eu passo um pouquinho mais de detalhes para você sobre este curso já conversei bastante aqui no início, então vamos então a nossa videoaula um excelente estudo a todos muito bem pessoal, então agora nós vamos dar início a parte que eu mais gosto que é a parte de fato onde nós vamos programar então deixa eu te explicar aqui uma coisa para você a partir de agora, o nosso projeto, a partir deste momento ele está até aqui então nós fizemos aqui a parte do front-end, ou seja, onde o cliente a parte que o cliente vai receber as informações só que todas essas informações, essas categorias, estes produtos a informação aqui dessa imagem, o título do produto, o valor, a duração, a descrição tudo isso aqui, ele vai ter que vir de um banco de dados então nós vamos precisar agora cadastrar essas informações em um banco de dados então essa parte que nós vamos iniciar agora é chamada de parte administrativa nos cursos anteriores meus, eu fiz essa parte administrativa de forma procedural mas agora nós vamos usar a programação orientada ao objeto e a programação orientada ao objeto não é algo assim tão fácil de primeira depois que você se acostuma com ela, você não larga mas a princípio é bem complexo então o que eu fiz? eu tenho um curso de programação orientada ao objeto no PHP então como você não é obrigado a fazer o meu curso de programação orientada ao objeto eu peguei um trecho um trecho do curso de programação orientada ao objeto do curso anterior onde eu crio a conexão com o banco de dados e eu peguei exatamente por quê? porque lá eu faço sempre uma comparação entre uma conexão procedural e uma conexão orientada ao objeto e no final eu crio a classe manipula dados e também a classe de conexão com o MySQL então você agora vai assistir a esta parte essa parte foi gravada no curso de programação orientada ao objeto então se eu falar lá uma outra coisa porque eu estou no curso de orientação ao objeto não faz parte desse curso então para eu não ter que estar repetindo o que eu ensinei lá você vai aprender a criar a classe você vai aprender a criar duas classes a classe manipula dados e a classe conecta a conexão MySQL essas duas classes você vai aprender a fazer e nós vamos então dar prosseguimento depois que você assistir isso aí aí nós vamos fazer o que? nós vamos criar a nossa área administrativa e criar o nosso banco de dados e começar a atualizar esse banco de dados e criar tudo que for necessário ok? então para você ah pessoal, peço que você assista com calma e não se assuste se você nunca viu orientação ao objeto não se assuste é assim mesmo no começo é difícil parece até que é mais difícil do que a programação procedural mas você vai ver como depois que a gente cria as classes você nunca mais vai querer usar o procedural porque é tão prático tão simples como que você reusa código e você vai ver que vai ficar uma coisa muito legal então até a próxima assista agora a aula de programação orientada ao objeto e a gente se encontra na parte administrativa da nossa loja virtual ok? então até lá a continuação do nosso curso é pessoal, então como nós considerando que nós estamos estudando o PHP orientado ao objeto nós estamos na parte básica do curso ou seja, nós estamos conhecendo os conceitos da orientação ao objeto então nessa aula nós vamos fazer uma pequena comparação para que fique melhor para você absorver esses conceitos o que a gente vai fazer? nós vamos trabalhar a partir de agora com banco de dados com conexão com banco de dados nesse caso nós vamos trabalhar primeiro com a conexão do MySQL como nós já trabalhamos com conexão da forma procedural então eu vou fazer o seguinte vou fazer uma conexão vou considerar que você não sabe fazer a conexão procedural e vou fazer a conexão orientada ao objeto e lógico que você vai perceber e vai pensar que fazendo de forma procedural é melhor de alguma forma pode até parecer que sim mas no todo como eu falei você tem que ver a orientação ao objeto como todo no todo é muito mais produtivo a orientação ao objeto embora para você fazer uma classe demore algum tempo mas você faz aquela classe somente uma vez então vamos lá eu vou aqui criar vou criar aqui um arquivo chamado conexão.php aqui nós vamos fazer uma conexão se você não tivesse programando orientado ao objeto nós vamos fazer essa conexão desse jeito aqui para você fazer uma conexão você vai precisar de uma variável chamada de servidor você vai precisar de uma variável também chamada de usuário uma outra variável chamada de senha e uma variável chamada de banco então quem é o servidor? servidor é onde está hospedado o seu site no nosso caso no caso desculpa o seu site não o seu banco de dados é o seu servidor de banco de dados como nós estamos trabalhando aqui de forma local o nosso servidor é o localhost quem é o nosso usuário? nós estamos trabalhando com o amp-server o amp-server ele tem como usuário padrão o usuário root então nós vamos colocar o usuário mas na sua conexão você vai colocar o seu o seu usuário a sua senha que o seu servidor dá para você e a senha no caso aqui pessoal é vazio o root desculpa o amp-server trabalha com uma senha vazia aqui nós vamos fazer o que? vamos fazer uma conexão esse esse banco ele vai receber uma conexão então como ele vai receber uma conexão nós vamos colocar aqui o comando mysql mysql connect o mysql connect ele vai receber ele precisa de um servidor precisa de um usuário e precisa de uma senha com esses dados aqui ele vai fazer a conexão se ele não conseguir a conexão nós vamos colocar ou colocar assim ou morra faça a conexão ou morra não foi aí vamos colocar a mensagem não foi possível conectar conectar ao servidor de banco de dados então pessoal está aí não foi possível conectar ao servidor de banco de dados depois que ele conectar o banco de dados eu preciso fazer a conexão agora com o que? com a tabela então eu coloco mysql select db e aí eu vou precisar colocar aqui o nome do meu banco inclusive eu posso aqui criar o nome da minha tabela eu acho que eu vou fazer isso vou colocar aqui uma tabela qual é o nome da minha tabela? está aqui nós criamos uma tabela chamada de exemplo então a minha tabela é a tabela exemplo aí aqui eu já coloco a variável exemplo ou desculpa minha variável tabela e aqui ele vai pegar como parâmetro também uma conexão no caso a variável banco eu poderia até mudar o nome disso aqui porque isso aqui não é o banco isso aqui é uma conexão enfim ele vai fazer aqui a conexão ou morre dizendo não foi possível conectar ao banco de dados veja que a primeira o primeiro ele não ele faz a conexão com o servidor no caso aqui com o servidor localhost para ele conectar com o servidor localhost ele precisa do nome do servidor do usuário e de uma senha e aqui ele vai conectar com a tabela para chegar até aqui ele tem primeiro que passar aqui então vamos salvar já salvamos isso aqui vou abrir aqui vou executar isso aqui para ver se vai dar tudo certo eu vou executar esse arquivo e se der tudo certo não vai aparecer nada então está aí deixa eu pegar aqui o phppul que é o nosso pega aqui conexão ó não apareceu nada porque deu tudo certo então veja pessoal se eu colocasse aqui por exemplo o usuário root colocasse aqui uma outra senha se eu atualizar aqui é para dar um erro olha aí deu um erro não foi possível conectar ao nosso servidor quando acontecer esse erro aqui significa que o erro deve estar nessa nessa ou nessa variável tá por exemplo pessoal o meu o meu servidor o meu servidor é o web mysql não é mysql kinghost.net para eu fazer essa conexão aqui fazer essa conexão aqui eu vou ter que colocar o meu usuário e a minha senha aqui eu faço a conexão com o meu servidor se a meu usuário e a minha senha tiver errado então ele não entra é a mesma coisa aqui essa parte aqui depois que eu consigo entrar no servidor aí é como se eu tivesse aqui nessa parte aqui agora consegui entrar no servidor ah não deixa eu pegar aqui um ah tá aqui consegui entrar no servidor pronto tá aqui o servidor vou colocar aqui aí você tem aqui a sua disposição né vários bancos de dados você quer agora você quer agora conectar com qual né com qual banco aí você vai no caso bem que inclusive né eu até errei eu vou chamar isso aqui de conexão mesmo isso aqui não é um banco de dados isso aqui é uma conexão coloca aqui chamada de conexão uma variável chamada conexão só pra você entender o conceito isso aqui não é tabela isso aqui é banco o nome do banco tá tá então qual é o nosso nome do banco o banco exemplo então dentro essa conexão você já fez ó aqui ó como se você já tivesse feito aqui entrou com o seu usuário com sua senha validou conseguiu entrar agora você tem que selecionar a sua tabela então pra você fazer isso aqui ó é quando você coloca o nome do seu banco por exemplo se eu coloco aqui ó assim ó e mandar atualizar aqui vai dar erro também pelo menos é pra dar erro ó ele não aqui no caso tá dando esse erro porque eu não tirei aqui o root né ó ele já conectou com o servidor mas o que ele não conseguiu conectar foi com o banco né ele não conseguiu conectar aqui eu posso colocar qualquer banco desde que ele esteja aqui ó aqui eu tenho banco cms tem banco exemplo mjailton php pull qualquer um desses que eu coloco aqui ó vai dar certo se eu colocasse aqui o mjailton olha aí ó não deu erro nenhum beleza porque que não tá aparecendo nada porque o que que foi ah tá tá errado porque que eu não mudei ó aqui na tabela não aqui é aqui é é é banco e ali é conexão ok agora sim pronto tá porque que não deu erro porque nós conseguimos conectar direitinho mas no nosso caso aqui a nossa tabela basta você mudar aqui a nossa tabela é a tabela exemplo conectando aqui funcionou então essa aqui pessoal é a forma que a gente geralmente faz né conexões procedurais esse exemplo especificamente é bem simples né você não vai perder muito tempo pra fazer isso porque você faz esse arquivo uma única vez e aí é depois você só altera o nome do seu servidor o nome do seu usuário da senha e do do banco de dados na próxima aula nós vamos criar uma 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 classe né uma classe que vai trabalhar isso aqui só que agora de forma orientada ao objeto então vamos lá muito bem agradeço por ter assistido o vídeo até o final lembrando sempre que esses vídeos são de autoria do colega Manoel Jailton com o qual eu tenho uma parceria há mais de 10 anos pra revenda de todos os cursos dele e lembra também que se você quiser um curso completo completo mesmo onde o colega Jailton ensina a criar um ERP que é um sistema de administração completa de uma empresa com PHP e MySQL curso esse baseado na versão mais recente do PHP e do MySQL onde ele aborda todos esses módulos aqui os cadastros cadastro de cliente cadastro de produtos cadastro de pedidos etc administração de pedidos loja virtual administração de compras controle de estoque controle da produção PCP administração de contas a pagar e receber como criar um sistema pra emissão da nota fiscal eletrônica já na versão mais atual controle administrativo controle contábil fiscal e como integrar isso aí tudo é o curso mais completo de PHP que existe no mercado pessoal então preparamos esse endereço aqui pra você onde você tem todas as informações sobre esse curso todos os detalhes e o principal um preço mais do que especial um super desconto se você fizer a inscrição através desse endereço aqui tá legal quem quiser aprender de verdade o que tem de mais moderno em PHP através da criação de um sistema integrado completo um RP pra administração numa empresa não existe nada similar no mercado tá legal e não esqueça de se inscrever aqui no canal tem um botão inscrever-se não custa nada e a vantagem de inscrever-se é que sempre que um novo vídeo for publicado você será avisado utilize o campo de comentário pra deixar suas dúvidas sugestões críticas e por que não elogios eu posso demorar um pouquinho pra responder porque são centenas de comentários todos os dias mas aos poucos eu vou respondendo todos os comentários que vocês deixam aqui não deixem de utilizar o campo comentário e me ajudem na divulgação dessa série de 100 videoaulas gratuitas de PHP quanto mais vocês ajudarem na divulgação quanto mais acesso mais lições eu trago aqui pra vocês tá legal muito obrigado mais uma vez por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição tchau tchau Obrigado.